A existência de regadio seria uma mais-valia para a freguesia do Lombo. Foi este o pedido deixado pelo presidente da junta daquela freguesia macetense, à autarquia, à margem da sétima-feira do Figo e do Azeite, que aconteceu este fim de semana na aldeia. Acho que o regadio era uma mais-valia para a nossa freguesia. E sendo o Lombo uma terra, como eu disse ali, de gente humilde e trabalhadora, acho que era uma mais-valia para a nossa agricultura. Temos o regadio, porque temos a maior parte das culturas. A nossa cultura é tudo sequeiro e o Lombo, neste momento, não tem água, não tem qualquer tipo de... E eu falei também que temos, cita-se, a 4,5 km a barragem da cama, acho que podia ser uma alternativa, ou então a construção de uma nova barragem que servisse o Lombo, Chassim, Olmos e Paredes. Em resposta, Benjamin Rodrigues refere que já estão a ser feitos estudos relativos às necessidades hídricas do Conselho. Estamos a providenciar estudos já encomendados a uma empresa Lisboeta, no sentido de fazermos um levantamento das necessidades hídricas da região. Penso que é um falso problema, porque de facto a realidade é que não foi feito prolongamento das condutas existentes para as zonas que mais necessitam. Teremos também que pensar numa solução para esta zona aqui, que é um pouco mais alta, que permita fazer rega da zona de Chassim, Paredo, Lombo, Olmos, enfim. Também aqui teremos que pensar nisso. Uma possibilidade, e uma vez que existe já uma verba atribuída para a Alfândega da Fé, nomeadamente para a barragem da Camba, é nós criarmos aqui uma solução solidária que permita a extensão dessa rega da barragem da Camba até estas três, quatro aldeias. É uma coisa que está pensada, está em cima da mesa. Uma preocupação que é necessário fazer chegar aos produtores e consumidores de produtos agrícolas. Em Portugal, nos últimos 20, 30 anos, tem-se trabalhado alguma coisa, ou tem-se desenvolvido muito a investigação no setor agrícola, porque, como sabemos, não temos uma grande tradição histórica em fazer investigação nesta área. E também, felizmente, que a maior parte das equipes e dos grupos de investigação privilegiam muito, ou dão muita importância, à divulgação da ciência. Isto é, em estarem presentes em fenómenos como este, em podermos apresentar estes estudos e estas conclusões, quer para ambientes urbanos, quer para ambientes rurais. Portanto, há um grande esforço nos projetos, inclusive nos que aqui foram divulgados, em, de facto, que a mensagem chega aos utilizadores finais, que são, normalmente, os produtores e os consumidores, de uma maneira geral de produtos agrícolas. Nesta sétima edição da Feira do Figo e do Azeite, estiveram presentes cerca de 12 expositores, num evento que já faz parte da tradição daquela aldeia. Acho que já é um certame que já tem algum peso, acho que é uma marca da nossa freguesia, não só da nossa freguesia, mas também da nossa região. São 12 expositores, queria-te frisar também que isto é tudo made in lombo, é tudo gente da terra, é tudo gente do lombo. Acho que os nossos expositores também têm apostado numa grande variedade de produtos, a maior parte dos produtos de qualidade, e como eu também disse, acho que a qualidade é o melhor cartão de visita para atrairmos gente de outras terras. E quem por aqueles dias vendeu os seus produtos, diz que esta é uma feira que dinamiza a aldeia, e há até quem tenha receitas exclusivas para apresentar no certame. É assim, como é a Feira do Azeite e do Figo, então eu resolvi fazer a bola de azeite e a bola do figo. Cada ano tenho experimentado a sua maneira e cada vez tenho vindo a melhorar, que é para dar também a conhecer aquilo que a gente tem aqui na nossa aldeia. E tem algum segredo que nos possa revelar? Não, não tenho nenhum, é feita com a massa do pão, depois só lhe meto o figo. Faço umas naninhas para bebés, uns casaquinhos, umas fraldinhas, também pinto umas caixinhas de café, de chá, são trabalhinhos à mão que fazem. E aqui no Lombo, vende-se bem nesta feirinha? Sim, sim, há ainda sempre quem compra, para oferecer ou à netinha ou ao neto ou à filha de uma amiga, há sempre quem compra. Vigos, fruta se tiver, folar, calços, alcaparras, compotas e a giginha. Sim, sim, sei-me tudo bem, tudo. O mundo pode ver, tinha tudo cheio e já vendi tudo. E na sua opinião, esta feira é importante aqui para a aldeia do Lombo? Eu acho que sim, traz muita gente aqui à aldeia e é bom para o povo. É uma diversão para todos, a gente convive. É um dia, são dois dias diferentes. Trago fruta, amêndoas, romãs, licores, trago também os figos, que é o principal da feira. E o azeite, mas só com o azeite, estamos muito mal. O azeite dá-nos muita despesa e pouco lucro. Mas aqui nesta feirinha, que já faz já sete anos, você me se vende alguma coisinha? Vende, vende. Por acaso, eu tenho tirado, tenho feito umas feiras boas. Onde passado foi uma feira boa. Foi, não posso queixar. Mas este ano, não, este ano está fraco, não sei se foi do frio. Acha que esta é uma feira importante aqui para o Lombo? Eu acho que sim, porque gosto e tenho vindo sempre até poder. Pelo sétimo ano consecutivo, o azeite e o figo foram os convidados de honra da aldeia do Lombo, no Conselho Macedense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.